Hora de falar de beleza dos cabelos com o Gilson Colares, que vai nos falar de como manter o cabelo em dia, mesmo em casa. Gilson, é importante, não é? A gente não esquecer do cuidado dos cabelos, não é? Exatamente, Carmen. Sabe que até eu vou usar como exemplo aqui, ontem eu tava falando com o Matete por telefone, e eu falei pra ela, ela disse que inclusive tava sendo descuidada pela falta de vir ao salão, né? E eu disse, não, mas em casa é como tu manter também o cabelo, tendo praticamente os mesmos cuidados, né? Pra poder manter o cabelo bem hidratado, então manter o shampoo adequado, o condicionador adequado, ou até uma máscara de tratamento, de acordo com a necessidade do cabelo. Fazer isso, tipo a máscara, por exemplo, pode fazer uma vez por semana, né? Como tratamento. E não esquecer, inclusive, de lavar o cabelo, porque como a gente tá em casa, às vezes tem o hábito de lavar o cabelo e deixar secar natural, né? Claro. Ok. É, pode, mas sempre que tu seca o cabelo com o secador, ou dá uma leve escovada, o cabelo fica mais brilhante, fica mais solto, fica muito mais bonito, né? Então isso também, até porque isso coloca uma autoestima, né, cara? Claro. Não, e autoestima em tudo, não é, Gilson? Exatamente, porque nesse momento que a gente tá em casa, às vezes chega uma hora que já não tem muita coisa o que fazer, né? Já tá até cansado de ver, né? Então, fazer aquele ritual de beleza com o cabelo, sabe? Até aproveitar o livre que tem, né? E fazer aquele tratamento, fazer praticamente um spa, né? Não, e a gente mesmo trabalhando em casa, não é, Gilson? Possibilita com que a gente possa fazer os tratamentos, né? Exatamente. Então fazer esse ritual, aproveitar, assim como com a pele dá pra fazer isso também, né? Claro. Fazer um ritualzinho de hidratação na pele. Mas o cabelo isso é super importante, porque tu lava o cabelo, tu arruma, mesmo que tu não vá sair, mesmo que seja pra ir ao supermercado, que é só que a gente tá podendo... Mas tá com o cabelo bonito e pau. Isso é muito importante do cabelo. Tem alguma marca? Tem alguma marca acessível? Tem algum produto, alguma marca acessível que tu recomende pra gente poder comprar, pra usar? Sim, eu recomendo sempre a linha de luta, que é uma linha que eu trabalho há muito tempo, é uma linha que eu tenho revê-a-salão. Inclusive, a gente tá com a campanha, que a gente pode levar até a casa da cliente, se ela quiser. A gente faz um kitzinho e manda entregar, isso sem custo nenhum. Já faz isso, né? Justamente, justamente pra que possa manter o cabelo bonito em casa, né? Claro, Gilson, sem custo nenhum, só entrega, não é só o que o produto custa. Não, sem custo, sem entrega, exatamente. Se não, vai ter um mar de gente te pedindo. É, o mar de produto, exatamente. Então, tá aí uma dica que eu acho que é super válida e aproveitar esse tempo, né? Pra fazer esse ritual de beleza. Claro, mas quem precisa dos teus serviços, tu atende também a domicílio, né? Sim, quem precisa dos meus serviços, como é que eu tô fazendo, cara? Eu tô atendendo com a hora marcada, somente pra aquela pessoa. Aquele horário ali, somente ela. Pra justamente, porque a gente tem que evitar a aglomeração. Então, a gente tá fazendo isso a portas fechadas, né? Onde o cliente vem e a gente faz aquele atendimento específico. Assim, todo mundo fica seguro e não tem risco nenhum. Mas, principalmente, com a autoestima lá em cima, né? Exatamente. Isso é fundamental, né, cara? Eu acho que, mesmo aí, diante do vírus, diante de tudo que tá acontecendo, a autoestima é fundamental. Até porque isso, eu acho que no momento que a gente tá feliz com o nosso visual, independente de estar podendo ir ao salão ou não, isso até nos protege também de qualquer vírus, digamos assim. A lei do pensamento positivo, acredito muito nisso. É isso aí, então tá. Adorei falar contigo, semana que vem tem mais, tá? Ele também, morrendo de saudade. Também. Não? É isso aí? Não. Tchau, tchau.